A CIDADE NO BRASIL 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 NO DEBE QUEDAR NIE UN RETRATO DE ELLA NI UNO SOLO POR SUERTE NO HA PASADO NADA MAÑANA ALFONSO Y YO NOS IREMOS Y A NUESTRO REGRESO EL CIRCO SE HABRA IDO Y TODO SEGUIRÁ IGUAL Y NASITO SERÁ EL HEREDERO DE TODO AQUÍ HAY OTRA FOTOGRAFÍA ES QUE NO VOY A DEJAR NI UNA NI UNA SOLA SI JEPA VIERA UN RETRATO DE ANDREINA SE DARÍA CUENTA DE QUE SU ROSTRO Y EL DE ESAS GITANAS SON EXACTOS EXACTOS LE DIRÉ QUE NO ACONDRÁ NINGUNO CREO QUE YA ESTÁ EN LA ÚLTIMA ELA NO PODRA ERVINIA ERVINIA VENÍ A TRAERTE PERO PERO Y QUÉ ES ESTO? LA FOTOGRAFÍA DE ANDREINA ¿Y POR QUÉ? Por que has feito isso? As has roto todas. É uma infância. Cuidado como falhas. É uma mesquindade. Uma acção innoble. Eu estou em casa e aqui eu faço o que eu quero. E se não gosta, lárgate. Dígale que me perdoe por a hora, mas é que amanhã tempranito tenho que ir a apagar a casa. Senhorita Gema. Senhorita Gema. Déjala, déjala. Pero, pero, ¿qué pasa? Déjala tranquila. Pero está llorando. Bueno, quédate aqui porque o que pasa em casa aqui não te incumbe. Espera um momento. Já te vou traer o dinheiro. Senhorita, por tantas coisas, Ophelia, por tantas coisas. Puedo ajudar ela em algo? Não posso mais, Ophelia, não posso. Ninguém me quer em esta casa. Constantemente tenho que estar sofrendo a hostilidade de Chabela, de Rosaura e mais que nada de Hermínia. Ela trata mal, não? Sim, constantemente, me está ofendendo para que me vaya. Porque não se vá, vá, já se... E a onde? Ophelia, a onde? Se não tenho a ninguém, não tenho a onde ir. Ademais, ademais, me quedo por Alfonso. Sei que se me vou, habrá um problema entre Hermínia e Eli. E não quero que tenham um disgusto por culpa minha. Olha, quando já não puder mais, você sabe que tem minha casa, que não tendrá lujos, nem nada de essas coisas, mas vai ter um plato de comida, vai ter uma cama onde dormir. Sim, obrigada, Ophelia, obrigada, você é muito boa. Eu te agradeço muito. Você se merece, você é muito boa também. E, ademais, é a tia de Andreina. Por cierto que, por Andreina, começou tudo. Sim. Não sabe, Ophelia. O que aconteceu? Hermínia, Hermínia rompiu todas as suas fotografias. Não pode ser. Sim, 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 o fez. Eu, eu lhe pedi uma que estava na sala, uma ampliação. E então me disse que as demais se haviam deixado a perder e que havia tenido que botar elas. Mas que essa ampliação ela ia buscar. E sabe, agora entrou no quarto e encontrei todos os retratos feitos pedidos. Você pode dizer por que ele fez isso? Não sei, Ophelia, não sei. Não sei. Mas não consigo tanta maldade por gosto. Tem que haver uma razão, Ophelia. E uma razão muito grande. E uma razão muito grande. O que acontece, irmã? Que andas caminando de um lado para outro como fiel encerrado em sua aula. E tem como um pájaro em uma jaula. Minha abuela e o charme tem vigilado. E não me deixam sair do campamento. E que nem sequer me deixam ir ao rio. Nem sequer visto o doido dos meus pensamentos. Não sei, não sei nada de ele. Não sei onde está, não o vi. Talvez o senhor está atormentado por sua inquietude. Talvez o cariño se apague como uma chama que não tem ar. Ou talvez comece a esquecer. Não o creio, irmã. Ele pensa em você. Por que você está seguro? Tenho meus motivos. Minha, não me diga que o vi. Não sei nada. Não sei. Não sei. O que te diga que perguntou por mim. Por favor, contame. Hizo algo mais que isso. Te enviou um mensagem. Dá-me, dá-me. Já vá, que o tenho por aqui no mochilinho. Mas búscalo. Já vá. Quédate tranquila. Aqui está. Linca, graça. Cuidado. Dá-me esse papel. Não ou seja o que eu estou dizendo. Dá-me esse papel, Cassandra. Dá-me esse papel. Linca. Cassandra. Dá-me esse papel. Dá-me esse papel, Cassandra. Dá-me esse papel. Não me faça sacá-lo onde o tem. Dá-me esse papel. Contigo ajusto cuentas depois. O que aconteceu? Ai, Linca, perdóname. De verdade, que eu não queria causar problemas com o char. Não, irmã, não tenhas pena. Eu saldrei do problema inventando um conto. Mas a culpa foi minha. Devei tomar precauções para entregarte esse mensagem. Linca, que dizia o papel? Ih, não sei. Eu não tive tempo de ler o. Te o entregue tal qual me o entregou o senhor. Seguramente pediu a ver-nos. Mas não me pude enterar. Agora é o único que o sabe, Randu. Então, irmã, eu vou levar esta maleta, então? Sim. Fue uma junto com a de Alfonso. Matias. Senhora. Onde está o senhor Arrocha? Estava em seu despacho. Creo que arreglando umas contas que tinha que poner em ordem antes do viagem. Mas está com ele? Não, senhora. Ao menos quando fui a receber umas ordens que tinha que dar-me, ele faz um tempo estava só. Está bem, pode irte. Com permiso, senhora. E se importa o que aconteceu. Se me deixa perder o viaje. E tudo se me volta a trastornar quando estou a ponto de irme de aqui. Queria saber se pensabas decirle a Alfonso algo de lo que aconteceu anoche. Não, irmã. Não penso contarle nada. Bom, não é que tenha que agradecêrtelo, mas, de todos modos, tu discreción me evitará qualquer discussão com ele que possa amargar o nosso viaje. Não te preocupes. Por mim não haverão discussões. Olvida o que te disse, sim? Se não tivesse querido que vinieras a esta casa, quando aceitar não me bastava. Assim que podes quedarte, quedarte o tempo que tu queras. Isso sim, lembra que não me gostam interferências em meus assuntos. Mas, por que romper essas fotografias? Se não as querias, me as terias dado. Eu te as pedi. É que também queres destruir o recuerdo de Andreina. Fugame como queras, mas eu sou muito celosa em meus afetos. E me molesta que Alfonso este recordando ainda a sua filha. Entendo que se moriu hace tantos anos, já devia haverla olvidado. Além de ser celosa em seus afetos, és monstrosamente egoísta. Estás compitindo com uma pobre mochada que não existe. Bom, sim, talvez eu sou egoísta também. E como tu te pusiste a pedir esses retratos e sacá-los a atualidade se tornou a remover tristezas, sentimentalismos, eu preferi destruirlos. Uma vez se pergunta por que passam as coisas. Se Andréina siguiera viva, como la harías sufrir, como la odiarías. Porque tu, tu no quieres a nadie. quero a meus filhos. A tu filhos. A uno solo de tus filhos. Porque para o outro não tem nem sequer uma gota de carinho. talvez seja melhor que Andréina tenha morado. E sua filha. Também sua filha. que a gente se apressa A luta vai por mim 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 Por favor, aquí vive Ignacio Contreras Sí, señor, aquí ¿Él está? No, en este momento no Ay, caramba Si quiere dejarle algún recado Necesitaba hablarle con urgencia ¿Tiene idea de dónde puede encontrarlo? Bom, a verdade é que o senhor Ignacio sai quase todas as noites e não diz onde está Mas se quer pode vir amanhã, isso de as 11 da manhã Que a essa hora é quando ele se levanta Mañana? Mañana talvez seja demasiado tarde Quem é, Rosaura? Um jovem que busca ao senhor Contreras, senhora Arminia Para quê? Não sei, diz que é um assunto privado Para que quer ver a minha filha? Mire, se trata de um assunto privado Quem é você? Ele não me conhece Eu lhe traigo um mensagem de outra pessoa De quem? Aqui estou, Gachi Esperabas a la Dulce Torcaza E quem virou Oiga, Vila Eu trabalho no circo, e... E... Pero, bueno, me parece que não tenho objeto que lhe explique Porque se trata de um assunto confidencial E eu tenho que dar o mensagem personalmente a ele Eu sou sua mãe e tenho direito a saber de que se trata Ah, perdoe, senhora Se quer, depois, perguntele Mas eu não tenho autorização para dizer nada Então, boa noite Mas eu não sei, senhora Oiga, jovem Oiga 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 Senhora Arminia E o Sr. Ignacio Tendrá que ver algo en todo esto Ele sabrá algo No, no, por Dios No lo sabe, ni se puede enterar Pero isto viene por outro lado Isto viene por outro lado A pesar de lo que me dice Ignacito Eu sospecho que ele tem algo que ver con esa gitana Con a gitana E são muitas coincidências E este assunto esta noite me ha dado que pensar Pero que atrevimento, verdad Mandar a tipejo ese a tocar mi puerta Tengo que hablar con Ignacio Antes de irme tengo que hablar con él Que este es el lugar donde se encontraba Cuantas veces Cuantas veces Se encontró la Romí contigo Se puede saber Quien le dio derecho Para hacer tantas preguntas Que es usted de Casandra Yo lo soy todo Porque ella va a ser mi esposa Ah, si No este tan seguro, amigo Me la prometieron Desde que era una pequeña Hace más de un año Que hizo la promesa De que iba a ser mi mujer Faltan solo unos meses Para la fecha de nuestros esponsales Y ella No puede romper eso Mire, amigo Vamos a dejar las cosas Muy claras Desde un principio, ¿sí? Yo soy un hombre moderno De esta época Y en mi mundo Y en mi época No creemos En las costumbres arcaicas De los gitanos En el mundo moderno Las mujeres Pertenecen a un hombre Cuando se firman ciertos papeles Ante la ley Y aún así Eso no garantiza nada Porque inclusive El día antes de la noche De bodas La mujer puede arrepentirse Y dejar plantado Al supuesto contrayente Y no me importan Tus costumbres, gache Yo soy gitano Y me rico Por la ley De los gitanos Y si ella no está enamorada De usted Sino de mí Tendría eso Solo una solución Pelear Y pelear aquí Ahora Y quien quede vivo Se queda con ella A mí no me parece Que sea un lugar Muy apropiado Que digamos ¿Tienes miedo? No Simplemente aprecio mi vida Eso es todo Yo también aprecio la mía Y no vale menos que la tuya Pero por el amor De la mujer que quiero Soy capaz de perderla Pero amigo No sea tonto No Yo no creo que sea necesario Que lleguemos a esos extremos ¿Sabes? Eres un cobarde Eres un cobarde Lástima que ella no esté aquí Te despreciaría Allá abajo hay un precipicio Muy grande Y no tengo la menor intención De estrellarme Contra esas rocas Amigo Yo corro El mismo peligro Y sin embargo No temo Ventaja ¿Tiene un arma? Yo no Ahora Estamos parejos Ay, grandioso Tienes un grasal de mi pez Y con miedo Siento un mal aviso Vamos ¡Pelea! ¡Ataca! ¿O estás esperando Que yo dé la iniciativa? Estese tranquilo, amigo Yo no estoy En la mejor disposición De pelea Yo prefiero hablar Quizás así Nos podamos entender Mucho mejor No hay entendimiento Que valga en este asunto, Gache Además que me puedes ofrecer tú A cambio de Cassandra Miriam, amigo Yo soy un Un hombre muy rico Y ustedes los gitanos Nada poseen Incluso tú Que trabajas en un circo Ni siquiera eres dueño de él Yo te ofrezco Una gran cantidad de dinero Con tal de que te apartes De la vida de Cassandra Para siempre No se compra un sentimiento No me conoces Piénsalo Tal vez No tengo nada que pensar Me ofende ese tipo de proposiciones Y a ti te dicen señor Un comerciante es lo que eres Bueno Yo solamente intento buscarle una solución pacífica a este asunto Cassandra vale mucho más que todo el dinero que tú puedas ofrecerme ¿Qué sabes tú de ella? ¿Y tú qué sabes? Nada Apenas la acabo de conocer Pues yo la vi crecer Pues yo la vi crecer Cuando era una niña y jugaba Y yo la miraba Mientras ensayaba con mis puñales Ella de pequeña era hermosa Me gustaba como el sol y el agua la hacían más blanca Cuando se bañaba en el río Precisamente llama eso la atención Que sea tan blanca Su padre era un gache Como tú No pertenecía a nuestro pueblo Veo Y si eso es así ¿No crees tú que es razón suficiente Para permitirle que abandone esa vida de gitana que lleva? No Porque ella se crió como gitana Y es una gitana Y te voy a repetir una cosa Para que te quede bien presente El juramento que Cassandra hizo para casarse conmigo Lo puede romper solo una cosa La muerte Me dijiste que era mi amigo Que yo te había mandado Mira, es que la verdad Le preguntaste Le preguntaste qué pasó Le contaste que Randú Que Randú me quitó el papel Que no fue mi culpa Y que se cuide Le dijiste que se cuidara Que Randú va a matarlo Mira, es que Y que le preguntaste Le preguntaste qué decía el papel Dime, pero cuéntame Él estaba ahí Le preguntaste qué decía Que en una cita Me visitaba Me estaba preguntando algo ¿Qué pasó? Oye, me problema Por favor, Nicolás Pero bueno, óyeme Óyeme Mira Lo que pasa es que Él no estaba en su casa Por tu salud Te aconsejo que te apartes de su camino He sido muy paciente al hablar contigo Pero ten por seguro Que Randú Que Randú El Char No le da alternativas A sus enemigos Mi paciencia es muy corta, Gache Y la próxima vez Si es que la hubiera No vas a contar con ella Aún así Aún así Me parece absurdo Que pretenda encadenar a Cassandra Su vida Absurdo Yo la amo más que tú Ella lo que está es impresionada Con tu señorío Pero es gitana Y no cabe en tu mundo Si la dejas de ver Ella te olvidará Y es mejor que así sea Gorgio Porque si no Te lo juro Por las mil cruces Que entre tú y yo Va a correr sangre Bueno, me abrió una sirviente Y luego vino a preguntarme A la mamá de él La señora que grita Yo no sé si grita Yo lo único que sé Es que me trató mal Esa señora parece que tiene Un carácter fregado, ¿verdad? Además, ella trató de sacarme De que para qué Yo iba a ver a su hijo Pero por supuesto Yo no le dije nada Te das cuenta, Nicolás Sí Y ahora Ignacio No va a estar avisado Y Randú Lo va a tomar de sorpresa Y le puede hacer daño ¿Y has visto a Randú? No Lo he buscado por todo el campamento Pero no lo he conseguido Seguramente fue a buscarlo Seguramente fue a matarlo Bueno, no pienses eso Mira, a lo mejor Te estás angustiando por gusto No Char sabe que nos amamos Y su venganza va a ser terrible Mira, yo creo que te estás atormentando demasiado Porque de repente El famoso papelito ese No decía nada importante Claro que decía muy importante Claro que lo decía Si no te he visto la expresión de Randú Y de despecho de Randú Era como que Como que si yo hubiese descubierto todo Pero oye una cosa, Cassandra ¿Tú crees que Randú sabe realmente De quién se trata? ¿Qué quieres decir? Bueno, que Randú no tiene antecedentes de él No conoce a ese hombre No tiene ni idea de quién es Sí, pero Él tuvo que haber puesto su nombre en el mensaje Ah, pero bueno, Cassandra ¿Eso qué importa? ¿Ah? ¿Cuántos Ignacio deben de haber por allí? ¿Ah? ¿Cómo va a saber de quién se trata? ¿De dónde vive? ¿De qué hace? Bueno, y de todo eso Sí Tienes razón, chavón Pero entonces ¿Por qué no le preguntó a Clínica? ¿Por qué no le obligó a que le dijera Quién era la persona que le había dado el papel? ¿Y de verdad no le preguntó nada? Nada Oye, eso sí está raro, de verdad ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso? La única explicación Que Randú conoce más de lo que yo creía Que sabe quién es Ignacio y De dónde encontrarlo Ay, dice a tía Alfonso que se apure, tía niña Que ya es hora de salir al aeropuerto Sí, mi amor Ya voy Me voy a despedirlo Ay, quien se fuera también de viaje Vamos, pues Les enviaré una postal en cuanto lleguemos Cualquier duda que tengas en cuanto a la administración, Emma Resuélvela según tu criterio Tienes carta abierta Está bien, Alfonso Ya estoy lista Pues vámonos Apenas tenemos tiempo Hasta pronto, Rosaura Que tengan buen viaje, señor Gracias Te llamaré Estaremos en contacto Que tengan buen viaje Adiós Acuérdate de lo que te dije y vigila bien Te dejo a cargo de eso Descuide, señora ¿Y mi hijo? ¿No dejó de pedir luz? Sí, está con mi padre en el auto Están acomodando las maletas Bueno, entonces vamos Vamos Adiós, Emma Adiós, Herminia Que se diviertan mucho Gracias Ay, tía Cómo me gustaría ir de ese viaje con ustedes Qué rico es que era en Suiza Gracias Bom, já se foram. E, em que pensas tanto? Estou pensando em coisas das quais eu me entendi e tu não sabe. Sempre sobre o mesmo. Sim, e não. Como que sim e não? Se trata sobre essa gitana, papá, mas em outro sentido. Se não te explica, eu não... Parece que essa gitana tem algo com ele. Com quem? Com o senhor Ignacio? Com o senhor Ignacio. De modo que esse também se vindo a buscar um enredo, nada menos que com... Bom, o menos que se imagina é quem é realmente essa mochada. Mas sobre o de... Tratar de levantar-se-la não deveria extrañar. Já sabemos que ele não suelta prendas quando de mulheres se trata. A noite vindo um homem do circo a buscar-la. Le traia um recado. Com motivo de isso, a senhora Arminia me estuvo contando coisas. E eu recordei outras. Recordei aquella nota que encontrei no estudo, onde ela o citava e lhe dizia que se ia escapar para ver se com ele. Depois recordei também, ele disse que lhe regalou a senhora Isabel e que ele disse que havia encontrado na montanha. A senhora Arminia me perguntou que se ele tinha algo com essa gitana. E ele disse que jamais pondría seus olhos em uma pessoa de menor condição que ele. A senhora Arminia volviu a perguntar-le anoche por que seguia desconfiada. E ele disse que se quedara tranquila. Que ele era o suficientemente inteligente como para saber o que estava fazendo. Sim, sim, sim. Bem inteligente é isso. Mas para fazer o que a ele lhe conviene. De todas maneras, a senhora Arminia me deixou a cargo de que vigilara. Mas se foi, aterrorizada. Tenia terror de que o Sr. Alfonso viera a esa gitana e se diera cuenta do extraordinário parecido que tinha com a difunta Andreina. Mas se foi nerviosa. Se foi muito inquieta. De todas maneras, eu tenho que estar muito vigilante, papá. Muito vigilante. Tenho que enterarme de muitas coisas. Sobre todo, que é o que tem ele com ela. Te imaginas, papá. Tu te imaginas que o filho da senhora Arminia se enrede com essa mochacha. Quando a senhora Arminia o que quer é que não tenha nenhum tipo de nexo com esta família. Que se váia. Que se váia lejos. E que desapareça para sempre. Que se váia. Que se váia. Dichosa tu que podes conciliar el sueño. Que outra cosa podo hacer en este cautiverio. Bien. Puedes quedar libre de tu cautiverio en una forma. Cual? Vamos adelantar a nossos responsáveis. Eu tenho decidido que não tem que esperar esses dias que faltam. Não é necessário. Nos casaremos de inmediato. Os anhelos. Os anhelos. Os anhelos são promesas suspendidas no tempo. Só um esboço de o que realmente queremos. Os anhelos são promesas. Os anhelos são promesas suspendidas no tempo. Os anhelos são promesas. Os anhelos são promesas. Obrigado.